A CIDADE NO BRASIL E experimentamos essas emoções no nosso corpo, não na nossa mente. A emoção é, antes de tudo, um estado físico. Não falamos do medo de ficar com o coração na boca? Ou da alegria de sentir o coração leve? Existe uma ligação entre o cérebro e o coração. Uma ligação física entre o nosso cérebro emocional, chamado de límbico, e o nosso coração. A coisa funciona assim. Temos um cérebro chamado cognitivo, que é educado, racional, diplomático, controlador. E um cérebro límbico, emocional, primitivo, tipo o homem das cavernas, que fica ali no fundo, em guarda. Quando ele percebe um perigo, ou uma oportunidade excepcional, um inimigo, ou uma pessoa atraente, ele aciona um alarme. Em milésimos de segundo, ele cancela todas as operações e interrompe todas as atividades do cérebro cognitivo. E isso continua acontecendo hoje, com o homem e a mulher modernos. Então nos descobrimos emotivos demais, ou completamente irracionais. Um ataque de ansiedade, ou pânico, nasce desse jeito. As imagens que vemos e os sons que ouvimos, são o botão vermelho das nossas emoções. Cuidado com as imagens que você deixa entrar, e com as palavras e sons que penetram em você. Por isso, mantras são tão importantes, para acalmar esse cérebro selvagem. Por isso, contemplar a natureza é tão relaxante. E não adianta pensar que você pode cultivar o controle de tudo através do cérebro cognitivo. É como jogar lixo embaixo do tapete. Uma hora, ele acaba aparecendo, e aí o caos se instala. O importante é ter inteligência emocional. Desenvolvendo a harmonia entre esses cérebros, meditando. Meditar não é sair deste mundo. É entrar profundamente nele. É estar presente, com um sorriso interior. Respirando e conectando com o nosso coração, no dia a dia. Pode ser no supermercado, no carro, no trabalho, com os nossos filhos. Com o nosso amor. Dizem os budistas que podemos transformar emoções negativas em virtudes. Que a energia da raiva é a mesma do amor, só que num polo diferente. Que a energia da inveja é a mesma que a da admiração. Que a energia do medo é a mesma que a da coragem. Que a energia da ignorância é a mesma que a da sabedoria. É como uma alquimia. O nosso ouro interior surge quando nos aceitamos, sem críticas. E confiamos na nossa natureza pura. Na nossa luz. O segredo é aceitar nossa natureza. Que pode estar encoberta. Mas está lá. Sempre. Esperando por este momento. Quando você olha para dentro. Entende que é assim. A complexidade da vida. E confia. Tchau. Amém.